Música Olá amigos, estou aqui na Lindenberg em Vila Velha e nós estamos aqui recebendo o primeiro eletrocentro das nove estações de bombeamento que já estamos montando aqui em Vila Velha. Cada estação de bombeamento, um eletrocentro. Equipamento grande como esse aqui que vocês estão vendo, um eletrocentro que vai controlar de forma automatizada o despacho das bombas, ligação das bombas, tudo que é preciso fazer, a gente faz de forma inteligente com este equipamento que está aqui. Serão nove equipamentos como esse, que estarão ligados a um centro de comando. Isso depois de todo esse investimento pronto, nós vamos repassar esse comando, esse serviço para a Prefeitura Municipal, que vai fazer toda a parte de operação do sistema. Estamos investindo aqui 400 milhões de reais nessas obras, são obras fundamentais que nós estamos realizando aqui através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é a nossa Secretaria de Estado. E em parceria com o município, nós vamos melhorar muito a vida das pessoas que moram aqui em Vila Velha, que moram em Cariacica, porque nunca foi feito um investimento tão grande como esse que nós estamos fazendo. Para melhorar a vida dos capixabas, é isso que nos interessa. Legenda Adriana Zanotto